Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e esse vídeo aqui é meio que pra esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que eu tô vendo que tão muito frequentes aí no canal. É o seguinte, sempre vem alguém me perguntar ou me pedir pra eu trazer mais lores e mais lores e mais lores. Cadê as lores de Dark Souls 2, Everton? Vai ter mais lores de Dark Souls 1, Everton? Você vai fazer lores de Demon's Souls, Everton? Vai ter mais lores de Bloodborne, Everton? E Dark Souls 3, vai ter lores? Bom, eu vou tentar esclarecer isso tudo aqui nesse vídeo. Antes de começar, eu quero dar só um recado rápido que agora a gente alcançou finalmente a meta de 25 dólares no Patreon. Isso foi uma conquista muito legal. Muito obrigado a todos vocês, patrões. Eu vou citar aqui o nome dos patrões pra agradecer particularmente cada um deles. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Bom, eu tenho que agradecer o Bernardo Fiedler, o Jonas Almeida, o Jonas aí das lives, sim, o Joninhas, o Jorven Killer, também que vocês já conhecem aí das lives. Tenho que agradecer também o Lucas Ariel, o Marco Kisula e o Ronaldo Barros. Muito obrigado a todos esses seis primeiros patrões que o canal teve. Graças a vocês agora a gente alcançou a meta que vai nos dar o direito de ter o TeamSpeak nas nossas live streams e pra gente poder manter também o contato mais próximo. Eu já contratei o servidor do TeamSpeak, eu já tô configurando. Talvez ainda hoje libere o endereço personalizado que eu pedi e eu já vou conseguir passar no grupo dos patrões. E como funciona? Se você quer participar do TeamSpeak, você quer participar das causas, lives, ter acesso livre, corre aí no link do Patreon. Vou deixar aqui na tela também. Você pode clicar aí, pode clicar no link da descrição, você vai saber o que você precisa fazer pra fazer parte desse TeamSpeak. E eu não quero que vocês reclamem também, Everton, você só vai liberar o TeamSpeak agora, a causa das lives só pra quem for patrão e não sei o que. Eu vou liberar pros caras que já faziam parte das lives há muito tempo, como o Jonas, o Cinco Pontas, o Romanelli. Esses caras assim, eles vão ter acesso ao TeamSpeak porque eu até preciso deles e muito. Eu restringi pros patrões o TeamSpeak até por quê? Porque eu acho que é um incentivo a vocês me ajudarem, alguma coisa em troca que eu posso oferecer pra vocês. E também porque eu só consegui o TeamSpeak, eu só vou conseguir pagar o TeamSpeak graças a esses patrões que eu tenho. Então nada mais justo do que dar uma importância a mais pra eles nesse TeamSpeak. Bom, enfim, já falei o que eu queria. Essas recompensas do Patreon, essas vantagens todas eu vou deixar pra um outro vídeo aí, porque tem bastante gente que não entendeu, eu gosto de deixar tudo bem explicadinho. Então eu vou voltar a falar em outro vídeo, talvez até grave depois desse. Mas vamos ao assunto. Dark Souls no canal Era Games. Bom, todo mundo sabe que a gente tem bastante Dark Souls aqui, que eu sempre fiz as lores, inclusive foi por elas que eu criei o canal. Mas a gente não pode esquecer também que o canal não é um canal especificamente de Dark Souls. Eu amo a série Souls e eu vou fazer tudo o possível, cobertar tudo que gira em torno desse universo, porque eu gosto muito de fazer. Mas, aconteceram casos de gente comentar em vídeos meus, exigindo que eu só fizesse Dark Souls que eu parasse de fazer outros vídeos. E tá muito errado isso, porque o canal é pra eu postar aquilo que eu gosto de fazer. Eu tô aqui por prazer, e se eu não tiver prazer no que eu tô fazendo, é complicado. Então eu sei que muitos de vocês estão aqui só por causa do Dark Souls, por causa das lores. Mas, se você não quer assistir os outros conteúdos que eu quero produzir, tudo bem. Não tem problema nenhum, é só não assistir. Eu só peço pra vocês que não se incomodem com o conteúdo que vocês não querem assistir. É só uma questão de saber respeitar, beleza? Desculpa se eu tô ofendendo algum de vocês, tá? É só pra direcionar pra aqueles que entendem errado a ideia. Porque conhecem o canal pelas lores, acham que o canal se trata só disso. Tudo bem? E sobre lores de Dark Souls 1. Bom, vocês sabem que eu dublo as lores, e isso vale pras próximas também. Vocês sabem que eu dublo as lores, e as lores dubladas de Dark Souls 1 acabaram. Tanto é que tem duas que fui eu que compus. E eu realmente pretendo, quando sobrar um tempo, fazer mais de Dark Souls 1, mais lores autorais minhas. E sobre as lores de Dark Souls 2, também acabaram todas as que eu tinha pra dublar. Porém, Dark Souls 2 eu não sei se volta pro canal. Talvez mais pra frente, se sobrar um tempo. Mas eu não vou abrir mão de fazer outros jogos que são mais importantes ao meu ver, pra fazer alguma coisa que não vai ficar tão boa. Porque quem me conhece sabe que eu não joguei tanto Dark Souls 2. Eu me frustro bastante com as falhas que o jogo tem. Também o meu estilo de jogo não combina com o Dark Souls 2. Eu não consigo jogar ele direito. Eu acabo me irritando mais do que tendo prazer. Então, em consequência a isso, eu nunca fui pesquisar muito a fundo Dark Souls 2. Eu nunca joguei prestando tanta atenção, assim, nos detalhes. Então, se eu for fazer uma lória autoral, sem ser dublada, vai ficar ruim. Eu vou passar informação errada pra vocês e eu sou totalmente contra isso. Eu não vou fazer um vídeo só por fazer. Eu quero fazer um vídeo pra ele ser bom, pra ser informativo o mais certo possível pra vocês. Então, o Dark Souls 2 eu não tenho certeza se volta pro canal. Eu sei que vocês querem muito, mas vocês vão entender o porquê disso. Por que eu vou priorizar outras coisas. Bloodborne eu ainda tô fazendo. Inclusive, eu tô escrevendo uma lória agora do Bloodborne. Mas o Bloodborne é um caso complicado. Porque como eu não tenho Playstation 4, eu nunca joguei Bloodborne. Eu nunca peguei no controle. Eu não sei como é jogar Bloodborne. Eu também não conheço tanto jogo, porque eu ainda tenho esperança de um dia jogar. E eu não quero saber tudo do jogo a hora que eu pegar ele pela primeira vez. Então, é complicado. Quando eu tô traduzindo uma lória, eu tô escrevendo ali. Às vezes fala um nome próprio. Eu falo, o que que é isso? O que que ele falou? Fala o nome de um item. Eu falo, o que que é isso? O nome de uma arma? Que porra é essa? Um lugar? Sei lá. Então, é muito complicado. O processo de tradução das lórias do Bloodborne, pra mim, é muito lento. Porque eu não conheço o Bloodborne. Mas, eu vou fazer sim, porque a lória dele aparentemente é muito boa. Bom, foi feita pelo Miyazaki, né? E eu vou continuar fazendo sim, porque eu tô gostando de fazer. Só é mais complicado. Quem sabe até eu não arranje. Se você manja bastante do Bloodborne, e talvez manje de inglês, quem sabe você não queira aí se oferecer pra me ajudar nessas lórias. Não sei, pra impulsionar o andamento dessas lórias. Até porque eu queria, antes de começar Dark Souls 3, eu queria acabar ela e começar o Demon's Souls. E isso já leva a gente pro Demon's Souls, né? Eu tô falando igual no Tagarela hoje, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô gaguejando. Uau, hein, Everton? Talvez você tenha evoluído. Eu vou fazer as lórias do Demon's Souls também. O Vatvidia tem bastante lórias do Demon's Souls. Chega a ser o mesmo tanto, ou até mais, não sei, ou um pouco menos, eu não contei. Mas eu vi que tem bastante lórias, quase o mesmo tanto que Dark Souls 1. Eu vou jogar também o Demon's Souls. Em breve, talvez, também apareça algum vídeo de Demon's Souls no canal. Não tenho o PlayStation 3 também, pra quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum console. Eu sou bem pobre, tá? Eu só tenho o PC, eu jogo o que eu tenho aqui. Enfim, mas talvez eu consiga ter acesso a uma PlayStation 3 pra jogar o Demon's Souls. Aí eu vou entender um pouco mais. Eu vou estar preparado pra fazer as lórias, pra fazer um conteúdo legal pra vocês sobre o Demon's Souls. Eu sei que bastante gente gosta muito do Demon's Souls. E eu não posso falar nada dele, porque eu também nunca joguei. Mas vai ter lórias do Demon's Souls, sim. Então, resumindo. Talvez volte o lórias do Dark Souls 1, autoral minha. Porque ainda tem bastante coisa pra explorar, bastante coisa que eu conheço, que eu não falei em lórias nenhuma. E vocês também me pedem, né, lórias do Dark Souls 1. Dark Souls 2 dificilmente vai voltar pro canal. Simplesmente por eu não me apegar tanto a lórias e não conhecer tanto a ponto de fazer lórias autorais, as dubladas já acabaram. O Bloodborne vai continuar do jeito que tá. Eu vou tentar acelerar o processo, mas eu peço que vocês tenham paciência com essa questão das lórias, porque não é tão simples assim o trabalho. E o Demon's Souls vai vir em breve. Assim que eu acabar o Bloodborne, eu pretendo começar o Demon's Souls. Também tem as lórias de Assassin's Creed aí no canal também. Se vocês gostam de Assassin's Creed ou se não gostam, também ignorem. Mas se vocês gostam, assistam lá. São bem legais e eu ainda tô trabalhando também nessa. Porque é um jogo que eu conheço bastante a história. E eu acho que todo mundo devia conhecer a história dele. Mesmo não gostando dos jogos, não dá pra negar que a história é genial. É sensacional. Então eu tô trabalhando nesses vídeos aí mais dinâmicos, mais cinemáticos. Contando a história do Assassin's Creed. Detalhe por detalhe de cada personagem. É um processo difícil de fazer também. Por exemplo, agora eu tô começando o lóri do Assassin's Creed 2. Que seria a primeira parte do Edson. Porém, eu tenho que jogar o jogo inteiro. Vou capturar todas as imagens do jogo. Vou reviver a história pra ter fresca na minha mente. Pra poder escrever um texto maneiro pra vocês ali. Sem faltar muita informação. E isso leva um tempo. Então, realmente gente. Vocês tem que ter um pouco de paciência nesse assunto de lóri. Porque não é fácil de fazer. Também no futuro, eu quero sempre intercalar alguma coisa da série Souls com outro jogo. Quando eu acabar Assassin's Creed, eu quero partir pra Skyrim, The Witcher, Dragon Age. Todos esses jogos que a gente sabe que tem uma lóri muito, mas muito rica. Mas não é tão explícita assim. Não é todo mundo que conhece. Eu vou começar a fazer desses jogos também. Bom, enfim. Eu espero ter esclarecido todas as perguntas que vocês andam me fazendo com bastante frequência. Durante live streams, etc. Pra eu não ficar explicando milhões de vezes, de um por um. Eu resolvi fazer esse vídeo pra deixar explicado pra todos de uma vez. Eu espero que vocês assistam esse vídeo. Na verdade, se você assistiu e conhece alguém que acompanha o canal. E pode não ter assistido o vídeo. Ou ele pergunta, ou reclama, que ele não sai quase lóri aqui. Explica pra ele. Faz esse favor pra mim, tá bom? Ah, e no final das contas, sobre Dark Souls 3. Ele lança daqui a um mês e meio, mais ou menos. Eu ainda não comprei o jogo. Eu ainda preciso juntar o dinheiro pra comprar ele na Steam. Eu sei que é o mais barato de todos, mas... Vocês sabem, né? Bom, eu tenho que esperar juntar o dinheiro aí pra comprar ele. Mas vai ter vídeo dele, sim. Vai ter live stream dele, sim. Vai ter lore dele, vai ter dica dele. Tudo que for possível sobre Dark Souls 3, eu vou trazer pra vocês. Podem botar fé. Se você tá no hype do Dark Souls 3, caiu de paraquedas nesse canal, que se inscreve aí, que você vai ter bastante conteúdo dele. Pode ter certeza, já tem conteúdo dele aí no canal. Você pode ficar à vontade pra conferir, procurar aí. E se divertir, ser um cara muito feliz. Bom, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aí. Eu quero que vocês deixem sugestões de vocês aí. O que vocês querem ver no canal. Que lore, de qual personagem vocês querem fazer. Eu também quero, talvez, fazer um vídeo discutindo lore com vocês. Respondendo perguntas sobre as lores. Então, se vocês quiserem deixar as perguntas aí embaixo, podem deixar. Fiquem à vontade. Eu vou ler todos os comentários. E se eu não responder aí no YouTube, é porque eu vou responder em vídeo. Beleza? O que eu disse, deixem o like aí. Compartilhem o vídeo também nos grupos de Dark Souls, lá pra informar o resto da galera que não tá sabendo disso tudo aqui que eu falei. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!